Bom dia, gente linda! Como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus. Xuxu beleza, né, gente? Tudo xuxu beleza com vocês, comigo tá tudo ótimo. Vocês sabem que meu nariz cresce no sol, então tá tudo certo. Já que vocês gostam de vlog, a ciganinha hoje veio toda paramentada pra colocar vocês pra acompanhar o ritual cigano. O que nós iremos usar para o ritual cigano? Eu tenho que pegar o costume de olhar pra cá, gente, que eu fico olhando pra mim. Nós vamos usar muitas coisinhas, inclusive frutas. A base do ritual cigano é as frutas. Por quê? Porque cigano, as oferendas de cigano são baseadas nas frutas. Então as frutas a gente já comprou, as frutas já estão ali. A gente vai ter o quê? Um sanguinho de boi, porque vinho é a bebida de cigano. Depende do cigano ou da cigana. Esse daqui, o vinho da cigana tinha acabado, então eu comprei outro, sangue de boi suave, que é o que eu sempre compro pra ela. Que, ó, o dela foi pro beleléu, acabou. Então eu fui lá, comprei esse, já coloquei aqui na firmeza, na estrutura energética da mesa. E esse daqui eu comprei pro ritual, só que não tinha suave, então eu peguei seco mesmo, que não tem problema, tá? E comprei também, claro, um champanhezinho, porque tem cigana ou ciganos que não bebem vinho, então bebem champanhe. Então aí, quando você for fazer algum agrado pra sua cigana ou cigana, você pode usar tanto vinho quanto champanhe, que não tem problema. Pode usar champanhe sem álcool também, tá? Não tem problema nenhum. Aqui na mesa eu preciso organizar ela aqui, que é aqui que eu vou oferecer o ritual. Então eu vou organizar ela aqui do jeitinho que eu quero pra deixar o ritual, né? Pra ficar bonitinho, ó. As três bebitinhas estão aqui. Gente, isso daqui, olha, o meu vinho, ele dura mais ou menos mais do que um mês, se eu não me engano, porque eu não troco todo, todo santo dia. Ó, então aqui vocês já conhecem, são os cristais, eu vou tirar eles daqui e montar bonitinho pro nosso ritual. Já venho mostrando pra vocês. Já tinha esquecido de mostrar pra vocês, acabei preparando tudo. Hum, gente, aí tá vendo como eu sou meio alesada. Ó, tá aqui, bonitinho, essa taça que eu preciso lavar pra pôr o vinho. As frutas já estão aqui montadinhas. Não tem segredo, montei conforme a intuição, conforme ia batendo. O arranjo de frutas ali também já tá bonito. As roças estão aqui maravilindas, esperando pra mim pôr elas no lugar. Olha aí, gente. Pedi rosa vermelha, rosa amarela e rosa branca. Eu amo, eu amo, eu amo. Olha, gente, que coisa mais linda. Vai ficar linda essa nossa oferenda, tá digno de uma rainha. Vou gravar pra vocês aqui na hora que eu estiver estourando champanhe, na hora que eu estiver pondo um vinho. E vocês vão aí, curtindo a energia junto comigo, tá? Mas tá a coisa mais linda desse mundo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.